O sonho, o amor, o marido ideal Lindo, forte, do tipo sensual Ela só queria seu carinho e respeito Só que você sempre foi violento Dominada pelo medo, sem saber o que fazer Você chegava muito louco, de sei lá o que Batia, chegava, chugava, espantava, moto E o milhão tava lendo Tanto sofrimento, sofrimento e dor Você só disse, eu quero tudo por amor Jogue o soco, inaturalicita, com opressão Sentimento abalado Meu saída, o mal é para amar Respegar e cuidar para sempre Amar Meu saída, o mal é para amar Respegar e cuidar para sempre Amar Tô barco selvagem, você participou Quem te amou de verdade Agora chora, chora repetindo um lugar Marido, você sempre foi bandido Sempre foi bandido Dormindo pro inimigo, todo momento ela tá Tapa na cara, já não dá para aguentar Seu filho, a filha de todo esse problema Viva, ou fugir, esse é o dilema Diz o oito, zero, diz o melhor, zero Bruxa, curto e dor Se você sempre foi bandido Maria da Pei, a boca tão foment Deus vai lidar, o mal é para amar Despejar, cuidar, para sempre me amar Deus vai me dar com alguém para amar Despejar, cuidar, para sempre me amar